E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Final de semana bastante aproveitável em todo o estado de São Paulo. A tragédia lá do Rio Grande do Sul é grave, hoje chove mais em Santa Catarina, mas a frente fria e as áreas de instabilidade vão saindo para o mar. De lá podem interferir um pouco com ventos mais fortes, o que já aconteceu ontem à tarde em rajadas sobre o litoral paulista. De vez em quando o vento é um pouco mais forte. Temperatura no litoral não sobe tanto quanto ontem no termômetro, mas na sensação térmica, no corpo, a gente vai sentir muito calor. Isso vale para hoje, para amanhã, para o domingo também. Tempo de muito sol, clima mais seco, todo o estado de São Paulo não muda nada, pelo menos até o fim da próxima semana, tudo igual. Temperaturas elevadas, clima abafado. Um abraço a todos. Temperaturas elevadas, clima abafado.